Vamos lá, um pelotão será formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados. Trezentos soldados se juntam a esse pelotão. E a nova formação tem o dobro de filas cada uma. Porém, com dez soldados a menos, quantas filas há na nova formação? Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada? Inicialmente, temos N filas e temos N soldados. Então, nessa primeira situação, qual seria o total de pessoas? É só multiplicar N vezes N, que vai dar N ao quadrado. Beleza. Vamos lá. Só que chegaram aí, tem uma outra situação que ele criou. Chegaram aí nessa parada, trezentos soldados. E qual foi a situação? Passamos a ter o dobro de filas e cada uma com dez soldados a menos. Então, eu tenho o dobro de fila. Então, passou para 2N. E N menos dez soldados. Então, qual seria o total de soldados aqui? Seria 2N vezes N menos dez. Deixa eu sair daqui para poder ter espaço. Só que aí o aluno tem que ser malandro. Eu posso dizer para você que 2N que multiplica N menos dez é igual a N ao quadrado mais trezentos. Porque chegaram trezentos soldados. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui a distributiva. distribui se não tu se ferrói. Então, vai ficar 2N ao quadrado menos 20N igual a N ao quadrado mais trezentos. Desenvolvendo aqui a parada vai ficar N ao quadrado menos 20N menos trezentos igual a zero. Aí eu vou fazer por soma e produto. A soma vai ser 20 e o produto vai ser menos trezentos. Não é isso? Então, dois números que somados de 20 multiplicados menos trezentos vai ser o 30 e o menos dez. com certeza o valor não pode ser negativo. Vou cortar aqui o menos dez. Não pode ser negativo. Então, N é igual a 30. Só que ele está perguntando a quantidade de filas que há na nova formação. quantidade de filas da nova formação é 2N então vai ser 60 2 vezes 30 vai dar 60 gabaritos letra D. Beleza?